Mayday, 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 meu Deus, meu Deus, vocês não estão preparados, vocês não estão preparados, Ilustres? Bem-vindo, Ilustres, à Fundação Fernando Leite Couto, live show Flash NC, eu quero ouvir Flash NC, Flash NC! Flash NC, Flash NC, nesta, 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 n HPA O Viralata, HPA Nesta Vida, HPA Pai de Monilo, Aquila, Xenila, Lúcio e Deldo. Quissa, quissa, ainda vem o Juno para esse 2019. Vocês não estão precisando. A Nesta Vida entretene não com vida. Isto deixamos para os outros. Nós intimamos. Se vocês estão cá hoje por receberam a intimação, intimação não se recorre. Estão a mentir? Intimação recusa-se. Intimação recusa-se. Então deixamos o convite para os outros. Nós intimamos. E aqui já transcendemos, já não vamos deixar ficar barras. Essa coisa de barras não deixamos para crianças. Nós aqui deixamos ficar o quê? Barrotes. Você não souber parado, Lúcio. Você não souber parado, Lúcio. Esse mundo está perdido. Esse mundo está perdido. Este 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 mundo está perdido. Os estudantes são formados, mas não têm oportunidades. Com o espírito capitalista separam-se as verdades. Há pessoas que trabalham mas passam necessidades Fuma-se a canapes, legalizou as vaidades Em casas degradadas viviam as majestades Nessas casas bem pintadas vivem o mesmo parte Que violam os direitos sociais dos africanos E mesmo que para o mundo que o dinheiro é sobrano Propagação da fome e cabra no continente Porque disso que eles vivem, violam toda a gente Os ultrissomos e computadores do ocidente Esportam o racismo para a casa do presidente Com o grande tribunal de informação esconde a verdade Nessas casas bem pintadas vivem o racismo Esportam o racismo para o racismo Com o grande tribunal de informação esconde a verdade Esse mundo está perdido 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 Se não nem para dizer o que globaliza, também marginaliza. Por isso, propomos e mexemos, porque recebemos salários que não podiam ler. Com que trabalhávamos, em todo o que sonhávamos. Igual ao prédio dizer, os santos não são mortos pelo sério de vencer. E para vencer o dia, gostarmos não, para romper a vida. Em gostei dos seus, porém, em campos, em time ligamos a Deus. Portanto, sim e verdade, mas em campos, a posturação, enquanto os ritmos no sofá, e os cargos erram aos cargos, os óbvios no mercado, e as amigas são drogas de drogas, de drogas, de drogas, de maios, de seco das pessoas, de centro-mã, e mãos filhantes, com os planos, óbvios, casinos e potentes, palácios e roteiros, nadados como reis, frutários e manicãs. Esse mundo está perdido, esse mundo está perdido. Responde ao perigo! 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 Como só a luta Fracassos, diversos empregos Nunca me levaram a defesa Os seus mundanos, seus sagrados Caminhos para sangrar no destino És uma pintura e quase um estrelho Muitos filhos, seus maridos A conta proporciona a todos os teus Dois países no brinqueados São obrigações que contribuímos com os teus Dete-me de repente, tem sabedores De eles os portos, aos seus donos Minha tá prensa, mas não falta Não o abor, no meio da minha consciência Para escutar, agitar, mudar com o despeito Nem o canto de chance morrer, nunca a hora da minha venda Não é o trem no exalço melhor Agora eu confundi-se a vida, em um dom da pobreza Responde ao perigo! Muitos prontos! Muitos prontos! Que a esperança fica brota Não valorize-me o senhor no maracão do ar Tudo pelo meu político ar Vendendo todas as ordens do seu dia Vem cá! Crê-me ser! Ficando o social de cima do céu Apesar do pato Nabolias que é vacuna e infortais Acendemos-nos mais confusas Que é o que a gente vive aí Mas fica perto da segurança Cruza-tuba! O dinheiro que recebemos as ruas Produzida no loucura e a nossa vida Fica cura! Ficando o panor distante Apesar do pato Vamos, vamos, vamos Ponto! Apesar do pato Não, 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 não. Fight!